O James Wan, em alguns filmes ele é o roteirista, em outros ele é o diretor, em outros ele é o produtor, não sei o que. Ele tá envolvido em vários, assim, mas em cada um ele ocupa um cargo, enfim. Ele que fez o Billy, o bonequinho, com um papel machê e um monte de coisa assim, porque eles queriam, tipo, um símbolo alegórico pro filme. Porque o cara, ele é uma pessoa normal. Ele não tem uma caricatura, ele não tem uma máscara, ele não tem uma cicatriz que desfigura ele. Ele é só um cara. Então o filme não tinha nenhum elemento alegórico. Daí ele criou esse bonequinho porque eles também não queriam nada que tu encontrasse, nada que já existisse, enfim. Aí eu li que ele criou o bonequinho, o Billy, eu não sabia disso, enfim. E eu vi também que aquela espiral na bochecha dele é uma simbologia de evolução. O símbolo de espiral é um símbolo de evolução, que fala sobre a evolução das coisas, dos seres, enfim. A premissa que o cara buscava, né? Ele queria que as pessoas evoluíssem. Mas aquele bonequinho é bizarro, puta que pariu. Nossa, mas é lindo. É um elemento, ele é um elemento sobrenatural no filme, digamos, né? Porque o filme não tem nenhum. Ele não tem nada sobrenatural na realidade. Nada, 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 nada. É muito real até, por sinal. Tá, mas o cara é um psicopata ou não? Polêmica. Polêmica. Ok, ok, vamos às polêmicas. O Jude disse que ele não consegue ficar contra ele, né? Eu não falei que eu quero participar do jogo dele. Calma aí. Não, mas se vocês forem ver, ele só pega pessoas assim que roubam ou enganam ou fazem coisas ruins, vamos dizer assim. O que não justifica querer matar eles. Se bem que é aquilo, né? Ele, de certa forma, mata, vai? Mas ele tem um jeito de não morrer. Mas é aquilo, né? Então, teve uma discussão que, porque assim, o personagem dele, criteriosamente, não pode ser lido como assassino, porque ele não mata. Então, tu pode dizer que ele é um sequestrador, tu pode dizer que ele faz cárcere privado, tu pode falar o que quiser, mas não pode falar que ele é um assassino, porque ele não mata. Que ele não paga atenção, como é que é? Mas eu achei interessante a fala do Fábio ali de pessoas que fazem coisas ruins, né? Mas assim, se tu for olhar, Fábio, às vezes até é uma traição. Ah, porque você traiu a sua mulher. Tem, acho que é no primeiro que fala isso, né? Tem também. No caso, é o doutor Gordon, né? Ah, é porque você usa drogas. Mas assim, quem é que tá suscetível a esse tipo de coisa, entendeu? E quem é ele pra julgar se eu posso trair ou não, entendeu? Exato, Ju. E isso não justifica tentar matar ninguém. Se eu sou usuário de droga, é uma coisa. Se eu sou traficante, é completamente diferente, né? Então, se eu sou usuário, eu sou uma pessoa que precisa de ajuda. Então, assim, quem é ele pra querer me ajudar de uma maneira que ele me mutila, me invade, me violenta, né? Dessa forma. Mas tu pensa do ponto de vista dele. Estou com um câncer terminal e esse filho de uma puta só faz mentir e se drogar, sendo que ele podia aproveitar a vida dele. Ele tem essa discussão, não tá dizendo que tá certo nem que tá errado. Mas ele precisa praticar empatia, Fábio. Empatia. Verônica, a gente tá praticando a empatia, fazendo com que a pessoa valorize o que ela tem. A gente tá parte da família tradicional brasileira que não compartilha dessas coisas. Então, a gente nunca vai ser afetado. Né? Pois é. É? Podia fechar lá em Brasília e fazer uns jogos mortais, né? É difícil odiar ele. É difícil odiar ele. É tipo, meio que um vilão que gostamos, assim, ou que não detestamos, ou que pelo menos conseguimos, não justifica matar ninguém, mas conseguimos entender o ponto de vista dele. É, na realidade, ele parece que ele tenta tornar as vítimas vilões, né? O que mais humaniza ele ainda, o Jigsaw, quebra-cabeça, né? Que é o nome dele. É o seguinte, nos outros filmes, os seguidores dele, beija a Amanda, e os outros, os que fingem, enfim, se inspiram nele, distorcem isso. E isso torna ele mais humano. Porque ele realmente só pega pessoas, aspas, ruins. Os outros distorcem isso e isso faz com que a gente simpatize mais com ele, né? Não tem como odiar ele, por mais que os métodos dele sejam bizarros, assim, mas isso é o pano poético que a gente vai passar. Eu tô começando a ficar com medo do Jill. Eu também tô começando a ficar com medo do Jill. Mas eu já tinha, num apocalipse zumbi, tipo assim, com certeza, eu não ia ficar nem perto do Jill, porque eu tenho medo, entendeu? Ele seria o primeiro a ferrar com quem fosse pra se salvar. Ele mesmo já confessou, entendeu? Não, porque eu falei o Jill. Ô, Fábio, isso aí, nessas consequências, a gente só tem que saber que a gente vai correr mais que ele. Que isso. O que eu falei e eu repito sempre é que eu digo, corre uma vez só. Assim, vocês que se ralem, entendeu? Qual é o principal, qual que vocês, a morte, ou o que vocês mais recordam? O que eu sempre recordo é aquele dos porcos. Eu recordo muito aquele das agulhas da Amanda, que eu acho aquilo pavoroso. A cena das agulhas. É, e eu lembro aquele que o cara tá dentro de um aquário com água enchendo e ele enfia uma caneta no pescoço pra poder respirar. Nossa. Esse é o final do 4, eu acho. Olha, pra mim, um dos piores que tem é o dos ganchos. Eu não sei se é porque eu tenho alguma coisa que me deixa nervosa. E eu já tentei olhar mais de uma vez só aquela cena, porque toda vez que eu ia botar o filme pra ver, eu tinha que pular a cena. Eu acho que eu só via aquela cena no cinema quando a gente foi ver. É aquele que é coletivo. E nunca mais. Não, é que o cara tá preso e tem um gancho. É de argola? É, com uma argola. E aí ele tem que ir puxando. E tem na boca, tem tudo que é lugar. E aí ele tem que ir soltando. Ai, aquilo não dá pra mim. Não dá. E eu não sei se é o primeiro que eles descobrem que estão imitando o Dick Saw. E que aquela lá, parece que a porta não tinha saída. E aí depois descobre que aquele cara... Que aí começa a entrar o papo do detetive lá, pra não dar mais spoiler, né? Deve ser o início do 4, quando o detetive entra. Falam da Amanda, só que daí tem aquele lá do... Que abre os peitos lá, do cara lá, da mulher. Colete, aquele da mulher. Daí eles falam que a Amanda não teria capacidade de erguer um corpo daquela altura, né? Daí eles começam a achar que tem gente junto. E tem aquele que é tipo uma máscara, assim, né? Clássico, né? Que daí abre, que é tipo uma armadilha de urso, assim. É o da Amanda. É o que a Amanda se escapa. Ah, ela escapa, né? E depois ele usa de novo. O detetive escapa, né? Tem um depois, acho que é o 6 ou é o 7, que a mulher coloca... Que a mulher dele, a ex dele, coloca a máscara nele. E daí, pra escapar, ele vai tipo na porta, assim, que tem tipo umas gradezinhas. E ele encaixa a máscara ali nas gradezinhas, assim. E aí quando a máscara vai tentar abrir, a máscara não abre. Que fica presa nas grades. E aí ele consegue depois soltar. Não sei se a gente olhou o documentário juntos, mas acho que sim. Os extras, né? Mostram como é feita aquela cena das agulhas. E daí mostram que eles botam, assim, uma massinha. E botam, não na pele da pessoa, né? Como é que é feito. Como é que encheram aquilo com muitas e muitas agulhas. Como é que a atriz ficou procurando. E que na cena que ele atira em alguém. Eu não sei se foi no Jigsaw ou não. Que, tipo assim, a ideia principal era, tipo, atirar na cabeça da pessoa e mostrar na parede o cérebro se esparramando. Mas que foi demais e eles cortaram essa parte. Eles tiveram que cortar muita coisa. Porque o filme, ele foi ficando violento. O 1, a violência é o cara acerrando o pé, né? Ah, não é o albergue, não é o albergue, mas aparece. Não é o albergue. É, não, mas aparece só ele começando, assim, mas não aparece terminando. Mas aí depois tem o cara com a chave no olho, tem que cortar o olho pra tirar a chave. Ah, é, é. Tem aquele que eu falei lá da balança. Gente, eu ia morrer, não sei você. Eu ia morrer muito mais. Aquele da balança que eles têm que doar um pouco do peso deles. Que sangue. A do sangue, a Luana ia morrer. Aquele que cada um tem que botar um pouco de sangue. Meu Deus. Ah! Com certeza, eu ia desmaiar rapidão. O negócio do sangue, tem um, que eu acho que é essa armadilha aí, que ele pergunta assim, quanto de sangue você tá disposto a dar pra salvar sua vida? Pode dar até dois litros e meia. Não tem um. E isso foi uma campanha de doação de sangue lá nos Estados Unidos. Eles arrecadaram não sei o quanto. Que campanha boa, né? Sério? E daí as pessoas iam doar. Sim, eles chegavam com uma moto, a Serra Elétrica e falavam, vamos doar sangue. Agora eu vou chegar no ecocentro esperando o Billy aparecer a qualquer momento. As pessoas iam doar sangue e ganhavam um par de ingressos pra ir ver o filme no cinema. E eles arrecadaram não sei quantos. Ah, que tinha 100%. Tipo assim, 20 mil litros de sangue. Eles arrecadaram, tipo assim, muito sangue. E aí fizeram um filme com sangue. Ah, tô brincando. E aí usaram os 20 mil litros no filme 3, que é uma cena com ele. Pra ficar mais realista, né? Exato. Mais que isso. Mais que isso.